Olá, bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje estamos aqui com o segundo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links pra vocês, cara. O jogo está com dois eventos, vamos fazer aqui do mais atual no momento, que é o novo pack de cards, novo pacote, os novos boosters aí. Então vamos lá dar uma olhadinha, ok? Ele já dá um aviso pra gente na tela. Vamos na loja, recebi. Aí, a loja aqui já está com um tema em cima do pack, vamos abrir aqui. Então aqui temos esse novo pacote aqui, na verdade é um mini pacote, é um mini box. Vamos abrir pra dar uma olhada? Não vou mentir pra vocês, já abri, eu já comprei acho que alguns pacotes aqui, ó. A gente pode 80, então já comprei 20 pacotes, gastei duas vezes 500 gemas ali, porque eu tinha visto um combo muito interessante pra fazer com ele e eu queria tentar tirar as cartas, mas ainda não consegui a principal, que é esse anjo aqui, que é super raro. Eu só preciso dele e aí a gente já consegue fazer o esqueminha aqui, a estratégia. Então vamos tentar abrir mais alguns deles aqui, vamos torrar o máximo que a gente consegue. A gente pode comprar aqui mais 6 packs, 6 vai dar certinho, a gente vai ficar com 400 gemas ainda. Então vamos lá, vamos começar a abrir os pacotes aqui então. Vamos ver se a gente dá sorte. Na teoria, a gente tem que conseguir tirar todas as cartas do pacote, comprando todos os... Se a gente comprar tudo, gastar ali os 60 pacotes que a gente tem pra abrir, a gente vai ter todas as cartas que ali embaixo estão mostrando pra gente, tá? Vamos pro primeiro aqui, eu não vou ficar lendo o efeito de todos, porque senão a gente vai ficar meia hora aqui. Olha essa abelha, é muito boa, pena que tem que sacrificar. Eu tô querendo monstros com 1.600 de ataque que não precisem de sacrifício, tá? A galera na ranked tem bastante desses monstros, esse aqui 1.500 aí ó, tem até um efeito, é interessante, não precisa de sacrifício. E uma carta rara aqui, vou ler rapidamente o efeito dessa, tá? Vire, escolha um card de magia de equipamento do seu deck e adicione a sua mão. Show, esse aqui é interessante, legal. Vamos pro próximo. Nossa, de novo outra dessa abelha. Essa espada aqui eu já tenho muitas dela, precisa dela também. Vire, escolha um card de magia de equipamento do seu deck e adicione a sua mão. Ah tá, é o mesmo, né? Disfarça. Cara, parece que veio tudo igual, as cartas? Ué? Ah lá, ah bom. Tá, esse dragãozinho aqui. Opa, esse é o card destruído. É quando esse card é enviado pro campo ou pro cemitério, você pode invocar a pervocação a um monstro do tipo pirona da sua mão. Ok, esse deck ele tem bastante carta desse tipo, então o combo aí é mais ou menos com ele. Legal, temos mais uma bola, essa aqui também faz parte do combo e tem esse daqui. Temos esse inseto, vamos nessa, vamos pro próximo. Por enquanto ainda não demos sorte de tirar. Olha, tudo precisa de sacrifício, essas cartas. Olha aqui, mais um dele. Não, esse aqui ainda não. Bom, mas tudo bem, é bom. 1.500 de ataque, ótimo. Criamos de 1.600, mas não tem, beleza. Tiramos a terceira, pra quem não sabe, eu já tinha uma daquelas. Olha aí, 1.700 de ataque e 1.600 de defesa, cara. Sensacional e não precisa de sacrifício, cara. Essa carta aqui é muito boa, velho. Muito boa mesmo. Essa aqui eu já tenho essa rainha cosmos. Já tenho a quimera. E um monstro de fusão aqui. Não, não me interessa o monstro de fusão, na verdade. Vamos lá, também preciso de sacrifício. Outro dessa abelha filha da mãe e outro do maluco. Cara, só cartona repetida pra caramba, velho. Beleza, na teoria a gente tem que tirar o nosso anjo, né? Depois eu vejo o efeito daquela ali. Vamos lá, o objetivo aqui é tirar o nosso anjo. Vamos ali atrás e não. 2.000 não precisa de sacrifício. Uma vez por turno você pode oferecer como tributo até dois monstros do tipo pirô. Esse card ganha 1.000 pontos de ataque pra cada um. Se esse card atacar um monstro em posição de defesa, ele causa dano de batalha perfurante ao seu oponente. Durante a fase final, destrua esse card. E, galera, esse foi o primeiro pack. Temos aqui um resumo. Todas as cartas novas estão escritas novas aí pra gente, que a gente não tinha. Tiramos 3 dessa abelha, cara. Eu vou falar pra vocês, viu? Mas tudo bem, vamos pro próximo. Vamos abrir mais um. Galera, é importante vocês não clicarem em redefinir card. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o que significa esse redefinir card. Mas quando você estiver abrindo pacotes, não clica aquilo ali de nenhum. A não ser que você zere ali os pacotes que você pode abrir, né? No caso, agora eu tô abrindo mais 10 aqui. Posso abrir mais 50 pacotinhos. Vamos lá. Princesa e inseto. Não, precisa de sacrifício. Precisa de sacrifício e... Uma frente de cara de face pra cima como tributo pra ganhar o controle de todos os monstros. Uma face pra cima com nível 3 no campo do seu adversário até ser removido do campo. Ok, é interessante. Vejo algumas estratégias que dá pra montar com aquela carta ali. Mas, por enquanto, não. Outro desse, outro Draco Poker aqui e mais um. Beleza. Caramba, velho. Será que não vai vir nosso anjo? Quimera. Ok, já temos e já temos, né? Vamos lá. Outro é princesa e inseto, um pássaro de força, um pássaro de fogo. Enquanto esse cara permanecer com a face pra cima, cada vez que um monstro do tipo B estalada no seu campo é destruído, aumenta o ataque desse monstro em 500 pontos. É. Olha outro, cara. Boa. Guerreiro... Guerreiro Die Grapper. Alguma coisa assim. Cara, show de bola. Gostei. Duas caras, por enquanto, promissoras pra gente substituir o nosso deck lá. Outra com 1.500 aqui. Legal. 2.000% de sacrifício. E quando esse cara destruindo o enviado do campo do centro, você pode invocar... Ah, tá. Esse aqui a gente já tinha, né? Esfarce. Quimera Pequena. Outra dessa rainha Cosmos. E um palhacinho aqui. Legião Demoníaca de Bobos da Corte. Meu Deus do céu, que tamanho de efeito. Vou chegar perto aqui. Peraí, talvez vai aparecer até na webcam aqui. Vamos lá. Durante sua fase principal, você pode invocar por invocação tributo um monstro do tipo Mario com a face pra cima em posição de ataque. Em adição a sua invocação normal, baixar. Você só pode se aproveitar desse efeito uma vez por turno. Se ele ficar de fundo enviado do campo pro cemitério, você pode adicionar um monstro normal do tipo Mario do seu deck ao cemitério à sua mão. Você só pode usar esse efeito de vez por turno. Que aí é boa, é boa. Não é muito ruim, não. De novo esse aqui. Outro passarinho de fogo. E ali tem uma carta de fusão. Mais um Ryusenshi. Ryusenshi? Ryusenshi? Não sei. Vamos lá, Peck. Por favor. Vamos lá. Eu nem tô contando. Outra. Não, isso que é de minhoca. Outra espada. Velho do mundo, essa espada. Ah, ixi. A bateria, hein? Vamos. Eu nem tô contando. Nem sei em que pacote que a gente tá. Mais um espírito de fogo que não precisa de... Escolha três mãos normal. Não. Podia economizar pra não ter que abrir todos, né? Que eu podia parar no que eu quero. Olha isso, cara. Outro guerreiro, velho. Muito bom esse guerreiro. Vou botar os três no deck, cara. Agora vai ficar... Ó, beleza. Foi mais um pack de carta nova. Olha aí. Só o Bobo da Corte ali mesmo, tá? Só esse aqui que é novo. Vamos pra mais um, velho. Podemos abrir mais dois. Vamos nessa. Ok. Ok. Tudo aqui é efeito de como tributo, cara. Você percebe que esse deck tem bastante carta do tipo fogo, né? Outra bola. Cumprir o místico. Ok. Não precisamos de tanto. Caralho, mais um guerreiro desse. Show de bola. Mas a gente só pode pôr três, né? Então, fazer o quê? Não tem problema. Uhum. Uhum. Nada demais também nesse pack. Também não. Também não. E também não. Caramba, velho. Será que vai ficar pro último pacote mesmo? Outra espada. Outra quimera. E outra alma negra. Vamos lá. Ogro. Quimera de novo. E gafanhoto. Nada de bom. Bola com brilho místico. Rainha cosmos de novo. Opa. Acho que essa aqui é nova, hein? Novo. É novo mesmo. É até que não. Um monstro de fogo equipado com esticado. Normalmente só tá em 400 pontos. Diminuiuído de defesa. Putz. Não é deck de fogo aí. De fogo como eu acabei de falar. Então, show de bola. Vamos abrir mais um aqui. Ogro de novo. Outro. Esse aqui. Eu já tinha esse aqui. Viu uma carta de magia. Ah, tá. Vamos lá. Asmodian. Explosivo. E eles não. E cavalo de Troia. Ó, esse cavalo de Troia também é bom. Legal. Temos mais um dele. 1600 de ataque, hein? Próximo. Não. Não. E outro monstro de fusão. Depois eu vou ver quais cartas precisa pra fazer aqueles monstros de fusão que tá ali, tá? Mas no momento não me interessa. Olha, tudo carta repetida. Só esse... Qual que é o nome? Mesmo lança em chamas. Que não é novo. Vamos pra mais um, velho. Eu podia economizar, né? Que eu queria abrir o outro pack lá. Podia conseguir nesse. Já saía. Já ia ser ótimo. Caçador de espadas. Blá, blá, blá. Mais um cavalo. Ótimo. Não, tá ficando bom o deck, galera. Tá ficando... Tá ficando bom, hein? Aham. Olha, esse aqui é novo, hein? Deixa eu ver. Olha aí. 1600 de ataque. Uma vez por turno você pode escolher um card com a face pra baixo na zona de cards de magia e armadilha do seu oponente. Enquanto esse cara estiver com a face pra cima no campo, seus alvos não podem ser ativados. Ó, mais um Draco. Outra é dessa abelha. E o Senhor das Chamas, que também é bom. Desculpem a notificação aí, galera. Deixa eu abaixar isso aqui. Pera aí. Vamos lá. Veio aquela abelha lá. E um dragãozão monstro, velho. Olha, nem vou ler. Depois eu leio isso aqui. Vixe, Maria. Muita coisa. Por favor, vem, velho. Mais uma bola. Mais um dragão. E um guerreiro, velho. Já tem um monte desse guerreiro agora. Agora eu não quero mais esse guerreiro. Quero outro. Vai, Yugi. Vai, Yugi. Uma bola. Outro passador de fogo da Paula Fernandes. Ih, se esse cara for de cima, envia três caras do topo, 10 do seu aparente para o cemitério. Porra, isso aqui é bom. Olha a defesa. 1400. Gostei. Bom, bom. Outro passador de fogo. Outro Draco. Velho, esse Draco, seu espelho brinco, ele sempre vem na carta do meio. Não sei se é coincidência, né? Vem, bola de fogo. Não. Não. Nossa, eu não tô com sorte com esses packs, cara. Não tô mesmo. Olha isso. Outra dessa. Não, não preciso. Até seria bom ter duas, mas é muita carta de magia. Cadê você, minha filha? Eu já abri mais um e nada, velho. Só... Ó, nesse aqui tiveram três cartas novas. Hum, deixa eu ver como é que tá aqui. Olha só. Eu vou tirar num dos últimos packs, ó. A gente tem mais 20 cartas pra vir. Mais 20 pacotes. Certo? Cada um com três, é isso? Cada pacote vem... Três cartas. Não temos 60 cartas pra tirar. Nós temos 40 normais ainda. 17. É, vai dar certinho. 60. Então, galera. Ou é nesse ou é no outro, hein? Se for nesse, a gente economiza 500 gemas e dá pra abrir mais um pack do outro tipo. Que eu não preciso mais desse pacote aqui. Vamos lá, vamos lá, galera. Cruzem os dedos comigo. Por favor, por favor. Vem, vem, vem. Vem, rainha. Eu nem sei o nome dela. Esqueci. Uh, não. Que mera. Não. Não. Depois eu vejo. Mas não era muito bom, não. Tem que vir num desses 10, gente. Por favor, né? 50% de chance podia vir nesse. Pisca de minhoca, mais outro esfinge e o sábio. Eu já tinha um deles? Não sei. Mas ele é bom. Ele é bom. 1.600 de ataque. Vamos nessa. Outra imperatriz, outro desse. Não. Dragão. Vambora. Próximo. Ai, achei que era ela. Não é não. E vamos lá. Ah, não. Outro sábio. Beleza. Mas o sábio é bom. Ele só não tem muita defesa, né? Mas tudo bem. Mais uma princesa inseto. Outro pássaro de fogo e mais um desse. Caramba, velho. Tem muita carta de fusão nesse deck. Pisca de minhoca. Ah, não. Ah, droga. Nada ainda. Por favor, me ajuda, joguinho. Não. Não faz isso comigo. Eles vão... Certeza que vai vir no último pack, cara. Certeza. Só pra me sacanear. Vai, vou abrir rapidão aqui. Vamos lá. Não, não. E a magia de novo. Outra carta daquela. Acabou. Ah, velho. Ah, galera. Não vai ter jeito. A gente ainda... É a última chance agora mesmo. Não tem mais jeito. Não tiramos nenhuma carta nova, velho. Só carta repetida. Vamos ver como ficou aqui nosso esqueminha. Agora caiu pra 20 cartas normais. Bom, vai vir nesse, né? Não tem jeito. É nesse aqui mesmo. Tomara, né? Senão o jogo vai bugar aqui comigo, velho. Vamos abrir mais os últimos 10 pacotes, galera. Não estamos com sorte. Vamos ficar com 415 gemas aí. Depois a gente faz os objetivos pra ganhar um pouco mais de gema. E aí... Abriu outro pack. Mas não agora, né? Nesse vídeo aqui vai ser só abrindo o pacote. Vamos lá. Ok, velho. Nada nesse. Não. Não. E não. Mais um pacote. Não. Não. E não. Cara, que eu tô ficando desanimado. Podia vir logo, né? Não vai fazer diferença também. Já gastei as gemas agora, né? É que eu fui meio... Olha esse aqui. Deixa eu ver. 1600 de ataque. Só 3 estrelas. Cada duelista descarta um card. Descarta um card. Se esse card for destruído em batalha, o monstro que o destruiu perde 500 de ataque e defesa. Ah, beleza. Pra ativar o efeito, a gente tem que descartar uma carta. Vamos lá. Eu podia ter comprado só de 1 em 1 agora, né? Valeria mais a pena. Eu burrice minha. Eu não raciocinei. Mas certeza que ele vai vir lá por último também. Então, não faz diferença. Ele não. Ela, né? Ah, não. Sabe? Vem logo. Nossa, chega. Vai vir no último pacote. E eu não tô contando pra saber, né? Muito inteligente eu. Vamos lá. Será que ela tá aqui atrás? Não. Deixa eu ver. Quase 3 estrelas. Escolhe esse card enviado do campo pro cemitério. Cada jogador escolhe um monstro normal de nível 3 ou menos no seu deck. Revela ao adversário e adiciona a sua mão. Em seguida, embaralha os decks. Ok. Mas é bom pelo ataque, né? Tô focando no ataque por enquanto. Depois eu vou fazer um deck focado nos efeitos das calças, entendeu? O objetivo, por enquanto, é só esse. Vamos pra frente. Eu acho que esse é o último pacote. Tá até um efeitinho diferente aqui. Isca de minhoca. Quimera aí. Ah, finalmente, velho. Senhor. Puta que pariu, velho. Agora sim, com essa aqui, eu vou poder fazer o meu combo. Show de bola, galera. Foi o último mesmo. A última carta do último pacote. Ai, ai. Bom, então eu vou montar um deck. Vou construir um deck em cima dessa estratégia. E a gente batalha aí online. Bom, galera. Então é isso. Lembrando, quem quiser me adicionar, o meu nick vai estar aqui na descrição. É Zaylor YT. Não tem segredo nenhum. Não sei se difere maiúsculas e minúsculas. Se tiver que pôr maiúscula e minúscula, o Z é letra maiúscula e YT também em maiúsculo. O resto do Eylor é tudo em minúsculo, ok? Vai estar aqui na descrição da forma como está no jogo aqui. Vocês me adicionem aí, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima e falou!